Oi, tudo bem? Neste vídeo vamos bater um papo sobre gravidez com estilo. Vamos falar de dicas de looks para você, gravidinha, arrasar por aí. Sem dúvida, uma das dificuldades das mulheres grávidas é se vestir. E ainda bem que hoje existem opções de marcas e roupas para se manter o estilo também durante a gravidez, porque afinal as grávidas também merecem se sentir lindas, elas merecem se olhar no espelho, se reconhecer, se sentirem maravilhosas, empoderadas e muito confortáveis, porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa fase, é que o conforto é essencial, porque ficou lá para trás. Foi-se o tempo que as grávidas tinham como opção apenas usar legging com camisetão ou vestido bem largão, sabe? Que não valorizava nadinha o seu corpo. Eu sempre acreditei que seria possível manter a minha essência e o meu estilo durante a gravidez. Eu tive dificuldades no início para vestir? Tive um pouco. Eu cheguei a pensar que eu não teria roupa, que eu ia perder todas as minhas roupas, mas respirei fundo, parei, olhei, analisei o meu guarda-roupa. A gente precisa se reinventar, tem que se reinventar, não tem jeito. Algumas roupas a gente vai guardar, não vai dar para usar mesmo. Outras roupas dá para adaptar. Tipo, esse blazer aqui, vocês estão percebendo que ele não está fechando? Ele fechava antes de eu engravidar. E aí, depois que eu engravidei, ele não fecha mais. E aí, o que eu faço? Uso ele perto mesmo. Por que não? Ele fica como uma terceira peça no look, valoriza o look, fica lindo. Tô mostrando o look para vocês aqui na tela, o meu look completo. E é isso, gente. A gente se reinventa e adapta para passar essa fase da melhor forma possível, né? Mantendo o nosso estilo. Isso é importante para a gente continuar se olhando no espelho e se reconhecendo, né? O que eu acho muito importante isso. Para inspirar outras gravidinhas, eu trago neste vídeo algumas dicas preciosas que têm me ajudado bastante na hora de me vestir. O primeiro pensamento que eu tive foi quais peças que já tenho no meu guarda-roupa e que eu poderia continuar usando. E também, se eu for comprar uma roupa nova, quero que ela vá além da gravidez e seja possível usá-la depois dessa fase. Então, desde o início, adaptei roupas não gestantes para essa fase. Existem diversos vestidos justinhos que são feitos com tecidos que esticam. E esses vestidos não são essencialmente para gestantes. Então, use e abuse dessas peças porque elas marcam a barriguinha, valorizam o corpo do corpo da grávida. Mas é importante ficar atenta com conforto. Vestidos e macacões transpassados que tenham amarrações são perfeitos, pois valorizam a silhueta. Caso não tenha uma peça assim, use cintos ou faixas. Já pensou na possibilidade de continuar usando os seus jeans favoritos? Isso é possível com extensor de calças, que, na minha opinião, é um dos melhores investimentos para o período da gravidez. O meu faz parte do kit SOS Barriga, da Agora Sou Mãe, e ele vem com um extensor, mais três faixas abdominais em cores neutras, azul, branco e preto. A Moments Box é uma ótima dica para as gestantes. Você pode alugar peças para usar no período da gravidez e receber a sua caixa em casa com toda a praticidade e conforto. É ou não é uma ótima dica para um guarda-roupa inteligente, econômico e consciente na maternidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Neste primeiro vídeo de gravidez com estilo, eu reuni cinco dicas para compartilhar aqui com vocês, mas em breve eu quero gravar um outro vídeo para complementar essas dicas, porque tem mais dicas sim. E isso é maravilhoso, porque abre aquela possibilidade para a gente brincar, para a gente ser criativa também durante a gravidez e manter a nossa essência e o nosso estilo nessa fase. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha e se ainda não é inscrita no canal, se inscreva para acompanhar as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!